o segredo revelado galera acabei de descobrir aqui o novo recurso que a xiaomi vai trazer na miui 12.5 melhorada vem comigo que você vai ficar raipadaço para receber a atualização bora lá bom pessoal não é mais dúvida para ninguém que a xiaomi tá aí atualizando a miui 12.5 e melhorando ela né tanto é que ela já lançou uma própria versão chamada a miui 12.5 melhorada e a miui 12.5 em ânsia de edição lá na gringa que que acontece dentro dos aplicativos da xiaomi ela tá colocando recursos secretos e eu por acidente acabei descobrindo um desses recursos olha só o que que vai chegar com a miui 12.5 melhorada para todo mundo que tem celular xiaomi olha só pessoal é a quick reply são as respostas rápidas esse recurso aqui você ativa e dá para colocar respostas rápidas automáticas tanto no whatsapp o chat e que que são aplicativos mensageiros né então todos aplicativos mensageiros quando esse recurso for liberado vai ter a possibilidade de programar respostas rápidas por exemplo alguém manda mensagem para você você não pode responder então vai ter essa resposta automática lá olha olha que top pessoal tá aqui no meu caso né eu coloquei o instagram coloquei também deixa eu ver coloquei o instagram no caso aqui só tem instagram né mas no meu redmi note 9s coloquei outros também coloquei até o whatsapp deixa eu achar aqui onde foi que eu coloquei olha só galera a aqui no meu eu eu coloquei né no redmi note 9s eu coloquei mensagens né o sms para ter respostas rápidas telegram e também coloquei deixa eu ver cadê depois tá aqui o whatsapp tá aqui não coloquei no whatsapp ainda mas olha só eu já adicionei até e mais recursos tá coloquei aqui no meu a mensagem e no telegram olha que bacana esse recurso que vai chegar galera eu tô hypado demais para testar isso aqui porque esse quick replies é uma mão na roda né você não pode responder né o pessoal tá lá mandando mensagem para você e você vai ter respostas rápidas na MIUI 12.5 em Answer Edition ou MIUI 12.5 melhorada você pode baixar e ter acesso a esse recurso é muito simples bora lá para o tutorial olha só você vai baixar o novo Miss security que tá na descrição depois disso você vai precisar baixar um aplicativo chamado activity launch ele é grátis e tá lá na Play Store para você baixar eu sempre falo dele aqui bom depois que você baixou o ativo de launch que é que você vai fazer você vai a abrir ele olha só você vai abrir o ativo de launch vai procurar por security esse aqui ó security dá uma olhada galera procurou por aqui no security aqui você vai descendo 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 até encontrar a palavra em inglês chamada quick replies aqui ó respostas rápidas essa opção aqui se liga nisso pessoal selecionou a quick replies você vai ter acesso a respostas rápidas olha que bacana olha aqui sensacional para você que tem celular Xiaomi e que usa muito esse serviço de respostas rápidas né vai ser top demais quando achar me liberar isso para todo mundo bom galera tá aqui novidade para vocês novidade top para todo mundo que tem xiaomi e tá no rádio para receber a MIUI 12.5 em Answer Edition MIUI 12.5 melhorada né Bora lá qualquer novidade que eu souber eu corro aqui e conto tudo para vocês não esquece aí do vídeo deixar aquele like se inscreve no canal e ativa e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos me segue no meu Instagram porque eu vou ficando por aqui e você fica de olho em fica tech fica alerta falou galera